Eu ajoelho aqui, ó. Eu vou ajoelhar aqui. Tá na rádio. Eu ajoelhei, ó. Vai falar assim. Nossa, não levanta mais. Vou até, mano, aqui pra você. Vai falar assim, ó. Fui sequestrada pela França, desse mesmo jeito, com essas palavras. Continuar. É só isso? Fui sequestrada pela França porque vocês mataram duas pessoas na praça. E eu vou morrer, com essas palavras. Bora. Só isso aí mesmo, pode falar. Salve. Ó, fui sequestrada pela França porque vocês mataram dois deles. Eu vou morrer, e é isso. Eu amo vocês. Acabou, vamos. Mas, gente… Caralho. Não tem pra demorar um pouquinho mais. Tão precisando. Olha só essa carroça aí, mano. Ah, porra. Coitada da filha do André, cara. Coitada. Liga pro André e vamos falar… Ô, André, mataram sua filha. Trabalho de matar sua filha. Puxou? Mano, vamos trazer o André, cara. Puxou. 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 É que algum canal vai fazer, né? Continuar. É só isso? Fui sequestrada pela França porque vocês mataram duas pessoas na praça. Imitar? Eu sei lá o que eu sou de imitar. Eles estão sem fura? E eu vou morrer com essas palavras. Bora. Vai sair mesmo. Pode falar. Salve. Mas tá com fura também. Ó, fui sequestrada pela França porque vocês mataram dois deles. Eu vou morrer. E é isso. Eu amo vocês. Acabou. Vamos. E o carro do coroa aqui faz o quê? Joga na água. Joga na água. O negócio da França aqui, mano. Oxi. Que porra é essa? Nossa. Vai dar bosta. O povo tá vindo. Nossa. Nossa Lapo. Lapa, Lapa, Lapa. Nossa. Tem que atirar agora, tá ligado? Lapa muito. Nossa senhora. Nossa. Vai de o QG. Vai de o QG. Não, mas o cara atirou muito cedo, mano. Lapa. Lapa robaro já aqui, ó. Mataram o samurai. Caralho. Botaram pra respeito. Morreu todo mundo, velho. a nossa e eu tô tirando em mim não tô nem lá daqui nossa matar e quando que foi essa baguncinha que filho e a porra foi mexer foi tendo mais nada acontecendo o cara quem tá aí no chat só pela fofoca mano porque surgiu mil pessoas aqui não tinha essa galera aí é uma galera só pela fofoca e agora pouco isso aqui foi depois que eles mataram a mina lá esse é o pc o que aconteceu o pau quebrou aqui ó eu tô percebendo aí trocando aqui em cima aonde o lenon levou dois aqui aqui aonde desgraça aqui na entrada é a esse clipe eu vi e esse clipe eu vi eu vi esse clipe aqui ó aí ó aí ó aí ó esse pra caralho matei dois matei 2 e aí Acho que tá quebrado, acho que tá quebrado